Boa tarde. Olá, boa tarde. O Carnaval no Sul de Minas. A folia continua hoje em toda a região. E haja fôlego, viu Rodrigo? Em Santa Rita do Sapucaí, a animação fica por conta do bloco do urso. Ontem à noite foi de fantasias e os foliões mostraram descontração e muita originalidade. A advogada veio direto de Salvador, Bahia, para curtir o Carnaval em Santa Rita do Sapucaí. Primeira vez que eu faço Carnaval fora de Salvador, vim com uma amiga minha de São Paulo. E ela me trouxe para cá e vim aqui. Estou encantada com o Carnaval de Minas e espero vim outras vezes. É, e um Carnaval, podemos dizer, diferente para todos os gostos. No bloco do urso, a festa começou ao som de muito pop rock. Só depois o axé contagiou. No palco, a baiana Flavinha Mendonça agitou os foliões. No terceiro dia do bloco do urso, resgata uma das coisas mais gostosas de Carnaval. Não vai brincar nada de Sarabandá. É preciso estar fantasiado. É uma baita fantasia. Eu queria ter uma atividade com essa turma. É cada uma que aparece, viu? Tinha até o táxi da rodada, mas com um porém. Eu estou escolhendo os passageiros. A Miss Bloco do Urso foi eleita por quem mesmo? Eu mesma me intitulei Miss Urset 2011. Até eu fui surpreendida, digamos, por um colega de profissão. Eu sou o repórter. Cidade do Urso, eu sou o repórter. E essa branca de neve ao avesso, hein? Ela tinha uma meta até o fim da festa. Vou arranjar sete ananzinhas para mim ainda. Vou te beijar todas. Descontração, alegria. É a fantasia do Carnaval que move a paixão por essa festa tão brasileira. Isso é tudo de bom, né? É cada figura nesse Carnaval, né, Carolina? Com certeza. E a Carol se deu bem com aquele concorrente de mentirinha ali, né? Vale tudo mesmo. Sobre driblar a situação, né? É isso mesmo. Agora só tem uma coisa, Carolina.